Na preliminar de ontem à noite no Albertão jogaram River e Piauí Zão Vibrante pelo campeonato sub-15 do calendário da Federação de Futebol do Piauí e o time Rubranil foi melhor no jogo no primeiro tempo fez 1 a 0 gol de Felipe cobrando pênalti na fase final, Lourenço marcou este gol fechando o placar de Piauí 2, River 0 o Piauí está com uma das melhores campanhas no sertão epiauiense da categoria sub-15